Olá pessoal que acompanha meu canal No vídeo de hoje eu estarei dando continuidade ao vídeo de transplante de alporquia Para quem não assistiu, por favor assista, que é de suma importância Já quero agradecer a todos que assistiram como fazer alporquia Meu forte abraço Então hoje eu vou dar algumas dicas para vocês fazerem após o transplante Imediatamente realizou o transplante vocês já devem fazer essas dicas Eu acabei de transplantar essa alporquia e agora eu vou fazer as dicas aqui para vocês acompanharem Pessoal, vocês vão precisar de uma tesoura de poda Uma tesoura escolar As duas esterilizadas E aquela pasta cicatrizante que vocês podem confeccionar ou comprar Então o que a gente vai fazer primeiramente Vamos remover esses ramos aqui que estão no meio da planta Vamos retirar E logo em seguida daria mais umas dicas Então vou remover aqui e volto para vocês verem como que vai ficar Então pessoal, já removi os galhos Depois que a gente terminar de tirar todos os galhos A gente tem que passar pasta cicatrizante aqui Ou então calda bordalesa Agora a gente vai vir aqui para cima Vamos retirar esse galinho aqui Ele está bem no meio E esse outro quebrado Ramos de produção pessoal Como vocês podem ver esse aqui foi um ramo que produziu A gente vai descartar ele também Aqui em cima a gente vai retirar inúmeros galhos Porque está tampando a entrada de sol Como vocês podem ver aqui do alto Vamos deixar ele com uma entrada de luz bem bacana E logo em seguida a gente tem que retirar todas as folhas Então vou fazer esses procedimentos aí pessoal E vou dando quantitário no vídeo Então pessoal, removi todos aqueles galhos Como eu havia falado a vocês Agora consequentemente a luz solar consegue entrar aqui E como vocês podem ver Ficou no formato de taça né pessoal Depois a gente vai abaixar esse galho aqui para baixo Quando ele enraizar bem Esse galho eu não descartei ele Porque futuramente eu pretendo deixá-lo E agora o próximo passo Depois a gente retirar todos esses galhos A gente passar a pasta cicatrizante Em todos esses locais Ok pessoal E agora o seguinte passo A gente vai utilizar a tesoura escolar A gente vai pegar em todas as folhas pessoal E vamos retirar as folhas Todas Porque são muitas folhas para poucas raízes E logo após O ponto começa a brotar E sobrepõe essas folhas A gente deve retirar as folhas da seguinte maneira pessoal Observem aqui ó A gente retira antes de chegar na gema Ok? Porque se a gente tirar perto da gema A gente pode estragar a gema E não vamos ter folhas futuras Então vou retirar todas as folhas aqui E volto pessoal Para vocês verem como que vai ficar Então pessoal Já removi as folhas E curiosamente eu encontrei Esses frutos E vocês devem remover eles também Porque como eu já falei A planta não tem energia Para poder suprir esses pequenos frutos E as folhas também Então o alporque vai ficar dessa forma pessoal Agora a gente deve fazer aquela irrigação Sobre ela Todo dia a gente deve molhar Esse substrato é um substrato bem bacana E consequentemente Quando eu for obtendo resultados aqui Que ele comece a iniciar A brotação De seu desenvolvimento E enraizamento Eu vou trazendo mais vídeos pessoal Agora é como eu falei A gente vai pegar A pasta cicatrizante E fazer aqui Um pouquinho para vocês acompanharem Como vocês podem ver A pasta cicatrizante Caso vocês tenham dúvidas Sobre essa pasta Comenta aí Que eu faço um vídeo explicativo Ó E vamos passar em todos os cortes Por que? Para evitar que fungos e bactérias Possam entrar aqui E causar algum dano Na nossa plantinha E onde a gente remove as folhas É de suma importância Que a gente faça uma aplicação De caldo bordalesa Se você não tem essa pasta Você pode preparar uma pasta Com caldo bordalesa também E aplicar sobre A plantinha Então o vídeo de hoje era isso pessoal Espero que tenham gostado Desse maravilhoso alporque Para quem não assistiu O passo 1 de transplante Por favor assista É bem bacana E até o próximo vídeo Então pessoal Forte abraço Tchau, tchau pessoal Olá pessoal Que acompanha o meu canal Bom, no vídeo de hoje A gente estará Transplantando uma alporquinha Em Lima A gente estará Tchau Tchau Tchau